E tá chovendo bastante aqui em Campos Goetacazes, né? Bastante, eu falo assim, né? Tá chovendo bem. Pouca chuva aqui já é o suficiente pra começar a encher as ruas. Mas essa chuva é aquela chuvinha que espanta o pessoal devagarzinho das ruas. Mas eu tô passando aqui pela Alzira Vargas. E vou entrar aqui na... Pra sair na Casa de Lacerda. Não, vou sair na Lacerda Sobrinho. A Casa de Lacerda é a rua ali do... Do posto Opset. Aqui já é a Lacerda Sobrinho. A Lacerda Sobrinho, ela começa lá na Praça São Salvador. E termina aqui, ó. Atrás da estação da Ampra aqui. Vou pegar aqui a direita. Já vou sair no local que eu preciso aqui. Aqui direto que você sai na Beira-Valão. Isso aí, vamos lá. Fazendo Uber à noite é isso aí. Com chuva é a maior dificuldade. Tem a maior dificuldade de fazer Uber com chuva. Olha aí. Pessoal, um abraço aí. Tô chegando aqui no destino aqui. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês aí. A gente tem bastante vídeo hoje. Vou postar bastante vídeo. Hoje, pra vocês aí. Um abraço aí. Agora deixa eu procurar aqui o meu cliente. Ligar o alerta. É isso aí. Olha só. Um abraço.